Mês das Mães é aqui, na Rede Economia. Ofertas tão incríveis que sua mãe vai dar show. Abos Palmares, dezesseis e noventa e cinco. Feijão Atral, seis e setenta e nove. Azeite Andorinha, dezenove e noventa e oito. Alcatra, trinta e quatro e noventa e cinco. Filete Peito, catorze e noventa e oito. Linguiça de Churrasco Aurora ou Pedigão, treze e noventa e oito. P.U. onze e noventa e sete. Brama Duplo Malte, P.E.G. com quinze, a unidade sai por dois e quarenta e nove. Amasiante Down, seis e noventa e nove. Rede Economia! Tempo com moderação!